Olá, preciosas e preciosas da Jana, já chegamos aqui na Melmoda Braz Seu capricina com esse lançamento incrível, é conjuntinho de boletinho Só 50 reais, é loucura! Chegou variedade dele na estampa, a parte de cima tem Mickey, tem New York Só 50 reais, viste até os 60, é Melmoda Braz aqui pra vocês Na rua Rodrigo dos Santos, 786, por trás aqui do Poço Braz, tá? Vem conhecer a loja Só novidade aqui todos os dias pra vocês Tem moda pulsar até os 60, a partir de R$19,99 Então vem conhecer aqui a loja E olha só meninas, muita novidade aqui na loja Peças incríveis pra vocês Chegou também a reposição desse conjuntinho A Jana fez foto e vídeo dele também Ok, e ele tá de quanto, Pri? Esse daqui tá R$55,00, o Azizinho Ok Esse logo aqui tá R$45,00 na Biscolaicra Esse foi o que a Jana vestiu também, tá? Isso Ele vai ter até os 50? Até os... 60? Esse vai ter os 58, tá? Até os 58, esse modelo Isso Eu tenho esse daqui também, que ele é uma malha crepe de bandagem Olha que lindo, gente É uma malha crepe mais... Encorpadinha, tá? Encorpadinha, tá? Ele tá... É short saia Short saia, arrasa, esse conjunto também tá no Instagram Isso, tá no valor de R$60,00 do G1 ao G4 Até os 60 esse modelo E várias cores também, né? Várias cores também Isso Esse é o que a Pri tá usando hoje Moletinho Que é sucesso Aqui vai chegar o verão com bastante conjuntinho assim, né? Isso, e o moletinho ele tá mais leve, tá? Tá na mesma qualidade, porém ele tá mais leve Já no verãozão, né? Já por causa do calor, tá vendo? Ele é mais levinho Qual o valor? R$50,00, né? Ele tá R$50,00 Ok E esse também aqui na Malha Crepe Isso Esse é R$40,00 É uma taquinha Olha só E chegou muitas novidades nos vestidos também Como a gente tá mostrando aqui E tá R$35,00 Qualquer vestidinho desse Malha Crepe Só R$35,00 Olha o sucesso Estampas todo dia novas chegando Chegou também a novidade Vamos falar um pouco aqui em cima, Pri Porque chegou essa novidade aqui Que eu quero lançar pra vocês Primeira mão, tá? Esse não tem nem foto ainda no Instagram E ele tá de quanto, Pri? Ele tá R$50,00 Gente, é um crope de ciganinha Com a saia É o conjunto Saia com a fenda na lateral Pra deixar vocês bem à vontade no andar, tá bom? Muito sucesso ele E ele tá em várias estampas também Só quanto? Ele tá de R$50,00 Muito top barato E vai ter o vestido longo Ele com a fenda na frente Ele de ciganinha também De quanto, Pri? Ciganinha? De R$45,00 R$45,00 Olha aí É moda plus size Muito barato Porque são fabricantes A Melmoda já trabalha aqui no Brasil Mais de 10 anos Trazendo sempre novidade pra vocês Vai ter esse macaquinho também Malha Crepe Ele também com Uma abertura aqui na lateral Que ele é meio ciganinho, né? Isso Olha só Macacão lindo De quanto, Pri? Tá R$40,00 R$40,00 Esse que é divo Com a frente também Uma fenda Um macacão Alcinha larga, tá? E também tem o lacinho na frente Pra deixar vocês bem despojados Esse macacão também Tá lá no Instagram De quanto? Tá R$50,00 R$50,00 O atacado a partir de quantas peças? A partir de seis peças Seis peças aqui na loja Vamos ter cropped Vamos ter body também Body tá quanto? Vinte e cinco Não aumentou não, né? Não, não Olha só, gente Conseguimos Conseguimos ainda Continuar com o preço, tá? Então, qualquer body R$25,00 Arrasou Porque tá aumentando muito o tecido Aumentando tudo Mas ela tá conseguindo segurar pra vocês Então, corre aqui pra loja Variedade de cor, estampa E também já tem lá no nosso Instagram, viu? E as blusinhas, Pri? As blusinhas, qualquer uma tá R$25,00 R$25,00 Qualquer modelinho Croppedzinho também pra você usar com shortinho Olha esse sucesso Muito, muito lindo, né? E as t-shirts? Esses cropped e t-shirts? As t-shirts e os cropped são R$25,00, tá? Olha aí, ó Os cropped e a t-shirt Chegou essa novidade aqui, ó Chegou essa novidade A regatinha com a lateral abertinha Pra você que vai pra academia Pra você malhar, pra você sair Pra você se divertir E olha só Linda, né? Adoro R$25,00 E também vamos ter essa Que a Jana vestiu Lá no Instagram Já tá eu vestida Nessas peças Esses aqui Continua de quanto Esse aqui? Esse são R$25,00 Tá ótimo Só R$25,00 Olha só, meus amores Aqui já é o paredão Todo de conjunto Pra vocês Vamos ter ele Aquele primeiro Que é malha canelada, né? Sim Tá de quanto Pra aquele lá? Ela tá R$45,00 Olha, aquele lá R$45,00 Vamos ter o vestidinho Também Todo arraso Tá de quanto O tie-dye vestido? R$40,00 Até o G3 Até o G3 Vamos ter esse conjuntinho Também, ó Short e a brusinha bicolor Alcinha Tá? Sucesso De quanto, Pri? Ele tá R$50,00 R$50,00 Moletinho também Os dois conjuntos de moletinho Tanto o liso Como o tie-dye Tá quanto? O tie-dye tá R$60,00 Mas o liso tá R$50,00 Ó, R$60,00 O tie-dye, tá? E o liso R$50,00 Meus amores Já tem também Esse canelado Ele Ele florido Tá estampado Esse conjunto Tá quanto, Pri? Esse conjunto Macacão Canelado Esse canelado Esse daqui Tá R$50,00 R$50,00 Temos esse Macacão Também Que é Todo ele Estampado Ele é na Viscolaicra Não é, Pri? Tá quanto, ele? Quanto, a luna Tá R$50,00 E ele tem aquelas Cortilhas A alça Todo charmoso Tá? Então corre aqui É só novidade Pra você E direto Do fabricante Hoje É loucura da vez Esse tá quanto, Pri? Esse tá R$40,00 Ô, que sucesso Muito sucesso Tchau